Um grande abraço para Ana Lu Rossi, para Francisco Rossi, para Salete, para o Nelsinho, para todos vocês aí, para Vilma Meirelli, e você especialmente, que é um grande comunicador, a gente gosta de ouvir, é linda a sua voz, você é um rapaz maravilhoso, que Deus se proteja com essa garganta, dando saúde e sorte para você, porque você merece, você é o cara, você não é o cara grande, você é mil, você é o máximo, maravilha, maravilha, a gente acompanha você, a gente gosta muito. Não é só para tocar as músicas, a gente gosta realmente de vocês, então um abraço a todo o elenco da Rádio Nova Difusora, e que Deus o proteja você, Wellington, e a todos da Nova Difusora, grande abraço, grande dia, Deus contigo. Deus é contigo também, que palavras, são palavras que nos animam, né, que Deus abençoe aquele abraço, aquele abraço, são palavras que nos animam, é bom ouvir, né, do ouvinte, diretamente do ouvinte, é uma benção, eu quero mandar uma canção para ti, ouvinte, muito obrigado, é, você citou aí o nome do nosso amigo Francisco Rossi, então eu vou te mandar uma canção do nosso amigo Francisco Rossi, viu, é, Segura na Mão de Deus, essa canção aqui eu gosto muito dela, porque, é, é, temos que segurar na mão de Deus, vamos segurar na mão de quem, né, na situação que estamos, se não for para segurar na mão de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, é difícil, é difícil segurar na mão de pessoas, que às vezes não quer o nosso bem, hoje em dia, é difícil encontrar alguém para ficar do nosso lado, que queira, porque gosta da gente, não é verdade? E Deus, que criou o céu e a terra, que criou o ar, que criou essa vida que você tem, que eu tenho, então, Francisco Rossi vai cantar essa canção, que vai para você, ouvinte, muito obrigado, o carinho, que você tem pela Rádio Nova Difusora, deu para entender nesse áudio aí, que é sincero, é sincero, então, para você, essa linda canção, Francisco Rossi, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai.